Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês antes do vídeo, porque muita gente esquece, beleza? E pra falar pra vocês que esse episódio teve alguma coisa a ver com o anime, né, do Pokémon XY Que, meu, no anime o Ash teve que libertar o gerenja dele, né, pra quem assistiu o anime sabe, né Então, velho, esse episódio ficou bem parecido, ficou bem legal, velho Então, eu espero que todo mundo curta e deixa o like aí embaixo, porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal, beleza? Bom, já tivemos um vídeo no canal hoje de Pokémon GO, então, mano, dá uma passadinha no canal e confere Também aqui embaixo tem o botão vermelhinho pra você se inscrever no canal e pra você ativar o sininho Pra você receber as notificações dos vídeos, beleza? Porque, mano, tá complicado, viu? Ô, meu Deus do céu, velho Mas é isso aí, galera, bom, eu conto com todo mundo aí embaixo Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram, o meu Snapchat, então segue lá também que é muito importante E é nóis, galerinha, fiquem aí com o vídeo e tamo junto Ai, a minha mãe não vem logo, assim, a gente não vai chegar lá na Ilha dos Lendários nunca Ô, mãe, sai dessa vila e para de comprar batata, por favor Ai, meu Deus do céu Eu vou na frente Eu não quero nem saber, não Eu vou na frente Ai, espero que ninguém na vila tenha visto o meu Luger Ai, deixa eu ir logo embora Ai, meu Deus do céu Espero que ninguém tenha visto o meu Luger Porque se alguém ver o Luger, eu tô ferrado Mas tá, essa meio que Ilha dos Lendários É um lugar que vai ser meio... Vai ter só Pokémon Lendário? Ou será que eles vão ser... Não vão ser achados? Não sei Eu imagino uma ilha... Contou... Minha mãe... Minha mãe não tá vendo, meu Deus do céu Tá, depois ela me encontra, ela sabe onde é O Red Gigas, ela sabe onde é Nem fala nem isso A minha mãe capturou um Pokémon Lendário Ai, meu Deus do céu O que que tá acontecendo nesse mundo? Se meu pai descobrir Que minha mãe capturou um Pokémon Lendário Ele vai ficar muito bravo com a minha mãe Meu Deus do céu Mas tá Tá, parece que... Acho que não é aqui ainda Não Porque tem alguns... Pô, ó, tem umas vilinhas Ai, meu Deus do céu Eu tenho que passar pra lá Eu tenho que passar pra lá Eu tenho que passar pra cá Porque se alguém na vila me ver com o Luger, eu tô ferrado Se alguém me ver com o Luger, eu tô ferrado Ai, meu Deus do céu Tá Se meu pai descobrir que eu tô com o Luger Que minha mãe tá com o Red Gigas Ele vai ficar muito bravo com a gente Meu Deus do céu Eu não quero nem pensar o que ele pode fazer Sério Eu não quero nem pensar o que ele pode fazer Ai, tá Mas tudo bem Tudo bem Eu tenho que parar de pensar nisso E seguir pra sair dos lendários aí Que lá é a minha missão principal Eu tenho que reunir o máximo dos lendários que eu conseguir Eu espero que a Latina esteja por lá Porque eu nem imagino como seja uma ilha dos lendários Se... Sei lá É uma... Uma ilha com todos os pokémons lendários e seus filhos Não sei Não sei Eu tô indo lá descobrir, né Eu nem sabia que existia isso Na verdade eu acho que ela não existe Na verdade eu acho que... Ela deve ser alguma coisa secreta, né Luger? Você tá me levando lá Você sabe, né Luger? Eu não tô fazendo nada Você que tá me guiando Ai, tá bom Tá Eu preciso realmente chegar naquela ilha Logo Pra... Pra ver o que eu consigo fazer O que eu consigo achar O que eu consigo fazer Porque... O Arceus tá cabone Eu não posso deixar ele cabone Tipo Eu tenho que derrotar o Mewtwo O quanto antes eu derrotar Mais rápido eu vou achar, meu Tá Eu vou pausar Parar aqui um pouquinho Pra descansar um pouco E daqui a pouco eu continuo Nossa Quanto pokémon Tá ficando a noite também Eu acho melhor... Ai, ninguém viu, meu Luger Eu acho melhor descansar Um pouquinho agora Ai, eu já tô andando Muito tempo já E eu não consigo achar Essa ilha Ai, meu Deus do céu Eu tô ficando cansado já Pior que o Luger já tá Mó cansado de ficar voando Ai, eu não acho Essa droga de Ilha dos Lendários Meu Deus do céu Um Charizard Parece do meu Oi, filho Oi, pai Como é que você tá? Bem O que você tá fazendo No meio da floresta? Não Eu que te pergunto isso O que você tá fazendo Aí no meio da floresta? Eu 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 tava Caçando pokémon, pai Ah Não mente pra mim Tava caçando pokémon É sério Hum Sei Eu vi você lá de cima Eu tava passando aqui E vi uma cabeça Um boneco igual o meu Eu falei Ah Quem deve ser Ah Eu tava caçando pokémon Mas eu não achei nada Até agora E você? Tava fazendo o que No meio da floresta, hein? Ah Eu tava resolvendo Algumas coisas Eu tava Numa jornada Muito importante Eu fiquei sabendo Que você é Mão Mãe brigada Você não aparece em casa Faz alguns dias Ah Não foi bem uma briga Foi uma discussãozinha De marido e mulher Ai Deus do céu Entendeu? Ah Entendi Tá Eu vou continuar Minha jornada aqui Não Você não vai continuar Jornada nenhuma Por que não? Você tava indo pra onde? Porque Eu tava Tava te procurando mesmo Ah Meu Deus do céu O que que eu fiz agora? Ai Meu Deus do céu É Você Você não fez nada de ruim agora É o bem ao contrário Tá E por que que você tá me procurando? Ai Meu Deus do céu É Por causa Desse amiguinho aqui, ó Ah O seu greninja E aí greninja Você tá mais velho, hein Tá ficando com barbinha branca Já, hein greninja do meu bolo Vou botar com o seu greninja aí, filho Eu tô Por que? Eu sempre ando com ele Joga ele aqui Por aqui? É Então Eu não sei se você sabe Mas Os greninjas Depois que eles Chegam num nível certo de felicidade Eles 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 têm que ser soltos E o meu e o seu Já estão no nível máximo de felicidade Não, não, não O meu tá infeliz O meu tá infeliz Não, filho Vem cá Não, não, não A gente Filho, olha Não vou soltar, pai Ele foi o meu primeiro Pokémon Eu peguei ele quando era um Froak ainda Tô indo embora Você vai embora? Vou Não Vem cá Não vou soltar meu greninja, pai Filho, você precisa fazer isso Não, ele vai ficar infeliz Você quer que ele fique infeliz? Antes infeliz comigo Do que feliz Não Então você quer prender alguma coisa a você Você quer Você quer que Não soltar ele Porque você quer Por egoísmo seu Mas por que ele tem que ir embora? Por que? Porque é a natureza É o que tem que acontecer com ele Mas ele vai fazer o que? Ele vai ficar solto, sozinho? Ele não vai ficar Eu vou ficar com o meu greninja, pai Ele não vai ficar sozinho Ele vai ficar com quem? Vai ficar junto com o meu greninja Ah, pai Eu não vou fazer isso A gente não tem escolha, filho Mas, pai Eles vão pro lugar melhor, filho Eles vão ficar muito mais fortes lá Vão ficar muito mais felizes lá também Tá bom? Você não tem que só pensar em ti agora Você tem que pensar na felicidade dele também Tá bom? Não Não vou soltar meu greninja Você não tem escolha, filho Tenho sim Se eu não apertar o botão na pokebola Ele não vai ser solto Ele nunca mais vai lutar por você Lógico que vai Não é não, greninja? Olha lá, ele falou que sim, pai Aham Falou muito que sim Ah, pai Eu não quero soltar meu greninja Não tem escolha Você tem que fazer isso Você tá de boa com isso? Você vai soltar o seu Na maior tranquilidade do mundo Lógico que sim Sabe por quê? Porque é isso que tem que acontecer É a natureza dele Ele precisa fazer isso É que nem no relacionamento É que nem com a Bonnie Pensa, pensa Fala da Bonnie, pai Olha, vem cá É igual a Bonnie Você, você, você Você precisa deixar Às vezes as pessoas ir Para elas serem felizes Você não pode prender ninguém Você não pode obrigar ninguém A gostar de você A ficar com você pra sempre Às vezes as pessoas tem que ir Então é por isso que a Bonnie lá foi É Você nem sabe onde ela tá, ó É, mas era só pra Só pra Entendeu? Não, 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 não Não quero Filho Filho Não Não tem escolha Vai ter que ser isso Tá bom, então Vamos lá pra casa E tu lá Eu posso ficar uma noite Pelo menos com ele Me despedir dele? Ah, pode, vai Pode, pode sim Ai, meu Deus do céu Nossa, não sei por que Eu tenho que me despedir Do meu Pokémon Todas as vezes, né, pai Você faz isso Primeiro é os lendários Depois é o meu Greninja O que mais você quer de mim? Eu quero muita coisa ainda Mas por enquanto é só Ah, só 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 vou ter que liberar O meu primeiro Pokémon, pai No mundo Pokémon, só Sim, mas não é no mundo Pokémon Ele não vai ficar no mundo Pokémon Ninguém vai poder capturar ele Ai, meu Deus do céu Então por que que ele vai Eu não aceito isso, pai Eu não aceito isso, não Ele vai embora Porque ele tem que fazer isso É a natureza dele, filho Você devia saber disso Ai, meu Deus do céu Tá Mas Eu acho que eu vou fazer isso sozinho Depois Acho que eu vou ficar um tempo sozinho Com o meu Greninja, tá bom? Vou voltar lá pro Floresta Até amanhã de manhã Tá Até amanhã de manhã Ai, tá bom Tem que liberar meu Greninja Que droga Não entendo esses negócios que meu pai fala Só liga pro mundo Pokémon Nunca vi Agora tem que liberar meu Greninja Mas pelo menos Mas pelo menos Eu tô com o meu Olugia Né Também que ele não desconfiou de nada Que eu tava indo pra Ilha dos Lendários Imagina se ele soubesse Ai, meu Deus do céu Acho que ele ia ficar muito bravo comigo Ai, tá Eu acho que eu tenho que me despedir do meu Greninja de uma vez Né Ai, meu Deus do céu Não entendo